Olá jovens, me mandaram esse vídeo aqui para fazer um reactzinho, chama primeiro o nanoboost da Ana. Não sei, deixa eu ver. Helryne, com a Ana nos braços, está mortalmente ferida. Vai, eu posso esperar. Caralho, velho, Boku no Hero, velho. O que é isso, velho? É o All Might. Ha ha ha! Burn! One for Ouro! Nossa, essa música, velho. Valente! One for Ouro! Bus o Terá! Deliver! Dona! Não! Maravilhoso. que isso brother nossa um minuto e pouco nossa velho eu veria esse vídeo em loop infinito que gostoso que gostoso nossa galera quem quiser conferir chama Ana First Nanoboost muito gostoso quem conhece Boku no Hero vai ficar apaixonado quem não conhece por favor veja um grande beijo do Dash até a próxima